Ô Pimpôr, com os 21 anos, qual foi a sua maior meta de vida? O que você mais fez até os 21 anos? Seus números eram excelentes? Meus números eram duas masturbações por dia. Duas? Duas por dia. Tem gente muito melhor que você. Chama a vinheta. Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe, você sabe que o editor Léo aqui, o Léo Buro... Cascão. Até os 21, essa média dele aí, era a média... Seis por partida. Era a média de Pelé. Seis por partida. E jogava todo dia. A mãe dele encontrava ele morto no chão do quarto. Tinha que injetar... Tinha que injetar soro nele. Ele parecia o Voldemort. Lembra no primeiro filme do Harry Potter? O Valdomiro? O Valdomiro morto. E a mãe dele tinha que salvar ele. Tinha que botar adrenalina. Corta! Opa, peraí, peraí, peraí. Põe do cocola, põe do cocola. O que é isso, Leonardo? Pelo amor de Deus, Cascão. Cascão. É foda. Vamos lá. Esse dia saiu um tweet... Foi. ...comparando os números dos jogadores até os 21 anos. Ah, vocês vão falar por causa do Neymar. Não. Eles vão falar por causa do Haaland. É. Porque estavam comparando os números do Haaland com os do Cristiano Ronaldo e os do Messi. Até os 21 anos de idade. Aí a gente resolveu pegar os números de jogadores famosos e trazer essas estatísticas até o dia que eles completam 22 anos. Então 21 anos, 364 dias. Tá certo? Então a gente fez isso. Tá? E conseguimos os números interessantes. É. Hoje em dia fica mais fácil. Então vamos falar aí. Uma bosta. Só gols, tá? Messi, Cristiano Ronaldo e Haaland. Depois a gente vai pra vários jogadores, tá? O Cristiano Ronaldo até os 21 anos, ele marcou 36 gols em 182 jogos. Se você pega essa média e fala, nossa. O Cristiano Ronaldo passa a virar um monstro de gols já nos últimos anos de Manchester United. Que ele começa a aumentar a média. Que ele muda o foco, né? Que ele muda o foco em querer ser menos deliberador e mais finalizador. Exato. O Messi, ele tem esse número de 51 gols em 140 partidas até os 21. A média já é melhor. Você viu? Menos jogos, mais gols que o Cristiano Ronaldo até os 21. E o nosso menino, ele tem 127 gols em 175 partidas. E quem é o nosso menino? Haaland. Tem vários meninos. Menos dos meninos Haaland. Faz uma escola aqui. Nosso menino Haaland tem quantos? 127 gols em 175 jogos. Sensacional. Beleza? E eu vou pedir pra você se inscrever nos nossos canais. O meu do Sátios. Vem pro Peixão. Estamos chegando a 30 mil inscritos. E o do Crack Pepe também. Do canal do Pepe sobre o Cortinas. Os links estão aqui na descrição. Por favor, se inscreva que você vai gostar bastante. Quer ganhar camiseta? Cada 10 mil inscritos você ganha camiseta lá. Os dois. Tá certo. Não fica buscando não. Vai lá, tá bom? Vamos lá. Agora vamos falar de outros jogadores. A gente vai falar de jogadores que estão em atividade. E depois a gente vai falar de jogadores que já pararam, tá? Não vou falar vários. Vou falar alguns, mas não todos. Porque é impossível também, tá? Senão o vídeo vai ficar 6 horas e meia. Sim. Então vamos começar aqui com... E é fora de ordem, tá? É. Só pra você ter efeito de comparação. O Gabigol, por exemplo. O Gabigol, até os 21 anos, ele marcou 57 gols em 158 partidas. É ruim, né? É ruim. A pior média de todas aqui é a do Cristiano Ronaldo, tá? É. Você vê. Mas o Gabigol teve mais que o Messi. Ah, mas é o futebol brasileiro. Gente, eu sei. Tá? A gente tá falando em número. O Gabriel Jesus, até os 21 anos, ele marcou 84 gols em 209 jogos. Já são números melhores? São. Certo? Ibrahimovic. Aí a gente pega o Ibra. O Ibra com 122 jogos na carreira. Ele fez 122 até os 21. Sim. E marcou 48. Também não foi nada demais. Sim. Ficou abaixo do Messi, inclusive. Um a cada três jogos. Pois é. Aí vamos para outros jogadores em atividade. Temos aqui também o Benzema, tá? O Benzema marcou 62 gols até os 21 anos em 143 jogos. Isso. Além do Benzema, a gente tem aqui o Kun Agüero. Kunzinho? Kunzinho. O Agüero marcou, até os 21 anos, 84 gols, tá? Igual o Gabriel Jesus, só que ele precisou de mais jogos. Ele precisou de 213 para chegar nesse número. O Gabriel Jesus precisou de 209. E o Agüero conta futebol argentino, tá? É, porque ele jogou aqui. E depois ele vai para a Europa. E o Gabriel Jesus, o mesmo caminho. Brasil e depois Europa. E aí a gente pula aqui para o nosso querido menininho Mbappé, que 199 jogos. Você viu, hoje joga mais. Sim. 21 anos, quase 200 jogos. Marcou 116 gols. Uma média maravilhosa. Sim. E o maior deles aqui em números é o Neymar, que até os 21 anos, que ele completou 21 anos enquanto estava no Brasil ainda, tá? Ele completou em 2013. Até os 21 anos o Neymar marcou 140 gols em 227 jogos. Muito bom também. O Neymar conseguiu ser o maior artilheiro do Santos pós Pelé. Pós era Pelé, que aí tira o Pepe, tira o Pelé e alguns outros jogadores. Aí dá para falar umas lendas aqui, né? É, aí a gente vai para jogadores que já pararam, para você ver que não é um negócio fácil. Não. Tá? Vamos começar com o pior deles aqui. Começando aqui com o nosso Wayne. Wayne. Wayne Roney. Bruce Wayne. Wayne Roney. Wayne Roney, que é mais novo que o Cristiano Ronaldo, hein? É mais novo que o Cristiano Ronaldo. Já parou. Já parou. Já é técnico, careca, velho. Depois do cabelinho, depois? Tá, sim, mas já tá careca de novo, cabelo branco. Gordinho. Gordinho. O Roney, até os 21 anos, e ele era considerado um fenômeno, tá? Era. O Roney com 16 anos já era considerado um fenômeno. É, ele meteu 212 jogos até os 21 anos. E fez 66 gols. Você vê que os números dele até os 21 anos, ele tava realmente superior ao Cristiano Ronaldo. Foi. Era realmente... Caramba, esse cara é diferenciado, tá? Mas antes de começar o próximo, eu vou pedir para você também conhecer a nossa lojinha. Sim, da Centauro. Você que gosta de camisetas, né? Essa aqui já acabou lá. Essa aqui é da temporada passada, difícil, né? Acho que é duas até temporadas. É. Aí você vai lá na nossa lojinha da Centauro, ó, e tudo que tiver lá, a gente escolheu um ladedo. É coisa que a gente gosta. Mas, se você quiser comprar outras coisas que não tem na nossa lojinha, vai pela Centauro inteira. Tem tênis, tem camiseta casual. Em breve vai ter shorts aqui. Bem na calça. Sabia? Vai ter o quê? Shorts de review de camiseta. Legal. Se a gente pegar lá, a gente vai mostrar o detalhe e tal. Ou seja, tudo que foi entregue pela... Você pôs o carrinho, foi entregue pela Centauro, você põe o cupom FUTIRINHAS, você tem 10% de desconto. Tá bom ou tá? Comprou 10 milhões de reais, tem 1 milhão de reais de desconto. Pô, tá bom esse desconto, hein? Tem. Pô, o que que é 9 milhões de reais pra pessoa? Porque vê, se você tem lá no bolso 10 milhões, você compra tudo em produtos, você pega 1 milhão de desconto, você pode pegar mais coisas e vender e ter lucro. Tranquilidade. Você fica rico só nessa. Tranquilidade. Você faz o claupausos lá, como que chama? Claupausos. Claupausos. Bom demais. Então o link tá aqui também da nossa lojinha. Conheça lá que eu garanto que você vai gostar. Tem tudo, cara. Boné. Tem? Vai aceitar, né? Meia cueca. Fim de ano chegando, você não vai passar o Natal com a cueca furada, pelo amor de Deus. Vai que você conhece a morena no Natal, quer fazer um Dingobel lá com a cueca furada. Fora que a Centauro tem os produtos da Centauro e tem as outras lojas dentro da Centauro também. Então presta atenção na hora que você for colocar no carrinho, tá? O carrinho só ser entregue por Centauro 10% no cupom FUTIRINHAS. Exato. Bom, aí vamos para o próximo jogador. Tem o alemão. Ele falou do Owen? Não, né? O Owen não. Michael Owen. É o banheirista, o Owen? É, é o banheirista. Tá pegando muito. Michael Owen, inclusive o nome dele é por causa do Owen mesmo. O Owen é um molequinho de gente boa. É. O Michael Owen também era considerado um fenômeno e ele teve números ainda mais expressivos até os 21 anos do que o Rooney. O Owen conseguiu marcar 76 gols em 156 jogos. Muitos jogos. Tá? Ele jogava muito no Liverpool, cara. Era um absurdo que ele jogava no Liverpool. Mas aí ele fez correr o Madrid. Depois ele não foi mais a mesma coisa, depois saiu do Liverpool. Não. É o que o Coutinho fez. Foi. Que o Klopp mandou, não vai. Não vai, filho. É. Agora o alemão aqui é o Gerd Müller. Gerd Müller? Gerd Müller, com 21 anos, fez 147 jogos e já tinha marcado 149 gols. Tá bom, né? Ele fez mais gols do que ele jogou. Que jogos. Só ele e o Pelé tem isso. Ele, o Pelé e o Gozé. Seria Gerd Müller subvalorizado? O Pelé é brasileiro? O Pelé é brasileiro. O Gerd Müller é bem subvalorizado por tudo que ele fez. Quando você pensa em jogador top. Você fala o back and ball antes dele. Você lembra dele quando fala de Copa. Sim. Mas a pessoa fala mais do Beckenbauer. Fala. Que também foi um baita jogador. Jogou junto com ele. Era um cara... Muito mais do que o Gerd Müller. Mas o Beckenbauer fala que o Gerd Müller era o melhor jogador do time. E o Beckenbauer tava no time. É low profile. É low profile. Fez muito gol. Bom, a gente também tem aqui o Romário. O Romário conseguiu números incríveis até os 21 anos. Até os 21 anos o Romário jogou no Vasco, tá? Ele marcou 142 gols em 170 jogos. Jogou demais. Tá certo? O cara vem me perguntar. O Romário é tipo um beiseiro. Será? Eu acho que pode chegar perto. Acho que dá. Talvez o Benzema seja ligeiramente melhor. Mas é que o futebol do Romário também tinha só pedreiro, entendeu? Só. Só pedreiro. Não, não era pedreiro não. Mas o Romário também só empurrava a bola pra dentro. Não, não. Embaixo do gol até eu. É sempre essa aí. Gente, procura os gols antes do Romário. O cara pensa no Romário com 38 já. Bom, temos também o Eusébio. O Eusébio conseguiu... O Eusébio também é monstruoso. O Eusébio marcou 146 gols. Olha o tanto de jogos. Em 114 jogos. Mas o Eusébio jogou três temporadas no futebol de Moçambique. Claro. No Sporting Clube de Lourenço Marques. Tanto que o São Paulino... Quem foi que viu ele lá? O Bauer. Viu ele jogando lá e falou... Indicou pro São Paulo. É um cara que... Naquela época era só por telefone, né? Sim. Era a palavra do cara que viu ele jogar. Sim. Era telegrama, né? É. Mandou um telegrama falando que tinha visto um jogador. São Paulo falava. Muito caro. Muito caro trazer o cara de Moçambique, né? E aí o Bauer... Tem até um vídeo aqui sobre isso. O Bauer ligou pro Bela Gutmann, que tinha sido o técnico dele no São Paulo. Estava no Benfica e indicou. Aí o Benfica atravessou o Sporting, que tudo indicava que ele ia pro Sporting. O Benfica atravessou o Sporting e contratou o Eusébio. Deu um rolo, caramba. Escondeu o cara num hotel. Botou o nome dele como feminino. Pra enganar o Sporting. Foi um ziquizira. E pra finalizar aqui, o super vencedor da noite. O rei dos Preda. Aí explica aí, porque tem o... É. Tem o asterisco, tem tudo. Pelé. Pelé. Quantos jogos até os 21 anos? Bom, vamos falar dos números oficiais do Pelé? Os números oficiais do Pelé são os seguintes. O Pelé, até os 21 anos, ele marcou 289 gols em 250 jogos. Tá bom? Os números não oficiais, porque resolveram descontar tudo, que é uma porcaria. Inclusive, ainda vou fazer um vídeo disso esperando. Mas eu vou fazer lá no canal do Cinto. É. O Pelé marcou, na verdade, 442 gols em 384 jogos. Ah, mas jogava com o Pedreiro, Copa do Mundo, final de Copa do Mundo, 17 anos... O Pelé foi... Segunda Copa do Mundo, o Pelé tinha 22. Você com 17 anos fazia o quê? Ia, esmento. O Pelé, na segunda Copa, ele tinha 21 anos ainda. Com 17 anos, você fazia o quê? O cara tava metendo gol na Copa. O Pelé era bicampeão do mundo nos 21 anos. Pra você desvalorizar o cara dele, você tem que ser o mínimo idiota. Sim. Não seja idiota. Naquele tempo... Não, não teve um comentário. Naquele tempo ele jogava só contra traficantes. É. Final da Copa e... Com 17 anos, você com certeza ia ser convocado pra seleção brasileira. Sim. Se você fosse... Eu falei... Não, mas eu respondi esse aí. Eu falei assim... Mas o seu pai era um dos traficantes. O cara ficou puto. Não. O cara pode ser idiota, mas se você for... Idiota igual de... O que eu mais odeio é o cara. O cara fala uma merda federal. Sim. Você responde... Ironia, né? Sentiu. Sentiu na ironia. Filha da p***. Sentiu. Não vou fazer barulho. Tá muito tarde. Tá tarde. Sentiu no meu... Pouca coisa, mas você vai sentir. Tranquilidade. É pouca coisa. É bem uma coceirinha, mas vai sentir uma coisa. Uma leve coceira. Mas vai. Bom... Tem outros jogadores infinitamente ali pra serem citados. Sim, tem outros aí. Tá certo? Mas eu achei interessante o do Haaland pra gente ver outros jogadores também. Foi. A gente trouxe principais, né? Romário, Ronaldo. Assim, dos humanos, o Ronaldo eu acho que é o maior, né? O Ronaldo conseguiu o maior número até os 21 anos. E sim. O Ronaldo tudo indicava, até ele estourar o joelho, que ele ia ser um dos gigantescos da história. Tem um gráfico muito legal que eu vi uma vez no Twitter que é os gols crescendo assim, uma barra de gols. Era muito grande, né? E ele era disparado na frente dos outros. Daí ele machuca os outros que começavam cansando e passando aí. E assim, os caras contemporâneos do Ronaldo... Cara, era o Alan Shearer que fez gol pra caramba. Eu vou tentar achar esse gráfico pra passar pro Cássio Campo. Mas é, tipo, Alan Shearer, Batistuta... Eram uns caras muito monstros. E o Ronaldo tava na frente deles todos. Era um absurdo. Mas, infelizmente, ele se machucou, né? Acontece. Enfim, quero saber a sua opinião aí nos comentários, tá certo? Faz o cocô, curta como a gente compartilha, muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo, até logo. Valeu. Tchau, tchau.